Cara, bem na relação com o ECADI, embora toda semana agora, graças a Deus a gente abriu o departamento jurídico, então tem uma pessoa que organiza toda essa papelada aí pra nós. Isso aí, o que aconteceu? A gente tava organizando uma temporada de rap em 2007 na galeria ali no centro de São Paulo, e pô, eram vários MCs que faziam freestyle, os caras iam criar rima, tudo na hora, a gente foi lá pedir uma liberação pra esse tipo de evento, e aí a pessoa, o funcionário do ECADI perguntou pra gente, não, mas o que vocês vão tratar lá, eles são os alimentazinhos na hora, ele falou, não, tem que ver isso aí, porque as palavras já existem, vocês vão lá nos palavras que já tem. E aí nas iguais, como assim, cara? Mas isso aí foi pra ilustrar a desinformação de algumas das pessoas que estão trabalhando, que a gente tem que ouvir esse tipo de coisa, sacou? A minha relação com a ECADI hoje, cara, eu disponibilizo pra eles os anti-list de todos os meus shows, só que eu monitoro também, eu vejo que o valor de cada um dos shows não volta, principalmente com os compositores, saca? É uma maneira muito obscura, então quando se fala de lei que regulariza o direito autoral, proíbe a ter a tariça e porém, a gente acha que a revolução começa pelo lado errado, que a revolução tem que começar pela distribuição, saca? Não é o povo que tem que sofrer primeiro, que tem que sofrer primeiro as gravadoras, que eles inventam a forma de distribuição, sacou? Então, quando você pega o contato de uma gravadora, cara, tá ali de 80% dos caras, 20% dos artistas, dos bons, sabe? Dos grandes, dos caras que brigou, 25% dos caras. E eu acho que tá totalmente errado aí, porque as pessoas, elas têm uma ideia de que os artistas estão ganhando milhões do direito autoral, não é isso. Então, o que eu tento fazer? O único motivo de eu manter essa relação com a idade, não é quando eu acreditar a idade, nem a forma como ele funciona, é porque realmente eu quero estar burocraticamente correto, pra sentir essa parada, pra começar a funcionar, as pessoas que já fizeram base pra mim, elas vão receber alguma coisa. As pessoas que estão comigo desde o começo, vai chegar lá um dia, e uma vez que todo negócio comigo, os caras conseguiam bater de frente com o YouTube, bateu de frente com o Google, conseguiu tirar 4 milhão do Google, saca, aí divide o montante de 4 milhão, chegou 56 centavos de YouTube pra mim. Pelo amor de Deus, meu irmão, eu tenho mais de 40 milhão de exibição, imagina os mandos que tá com 200. Sacou? É uma parada que a minha é muito delicada ainda, eu acho que o idade é um meio que ele precisa realmente ser revolucionado, não acho que tem que criar ódio no público, acho bizarro isso aí, não acho que isso vai solucionar a parada, e pelo contrário, ele vai entrar num bolo de corrupção que já existe, aí nós estamos fugindo mesmo, tá ligado? Porque ainda não vai ter nem como recorrer, porque não consegue tirar nada da mão dos caras quando vai pra Brasília. Eu acho que é isso aí, a gente tem que estar em cima, tem que cobrar, mas precisa de uma abertura maior, precisa ser um órgão que trabalhe de uma maneira mais clara pra gente, porque poucos artistas sabem explicar o que é o idade.